A Pia Casa recebeu nesta quinta-feira a visita do governador Mauro Mendes e sua comitiva, composta por deputados federais, estaduais e senadores. O prefeito Júlio César, acompanhado da primeira-dama Karine, vice-prefeita Fabiana Pessoa e vereadores, recepcionaram a comitiva com um grande evento na Praça Municipal, que contou com a presença da população. Toda a região recebendo esses recursos, fruto de uma grande parceria do governo federal, do presidente Bolsonaro, aqui com o governo do estado, o Mauro Mendes e também a participação de toda a bancada estadual e federal. Então, quem ganha com isso é a população, é o cidadão que paga o imposto, que cobra e que felizmente hoje nós estamos dando aqui excelente resposta a todos. Então, quando esta região recebe a infraestrutura, ela vai se transformando e vai produzir mais, que é importante, porque essa vai ser uma das regiões que mais vai valorizar do Brasil. Olha, avaliação positiva do que a gente, com a comitiva do governador, pôde trazer para cá, para Alta Floresta, para Paranaíta, agora em Apiacais. Sem o sofrimento, sem viver, muito tempo sem asfalto. E hoje nós viemos de carro. A gente, eu ando muito de carro, todo o estado de Mato Grosso, e nos extremos, justamente onde a gente não tem, lamentavelmente, a ligação de alguns municípios com pavimentação asfalto. O governador assinou aqui, ó, de serviço também, de 93 milhões para o asfalto de Apiacais encontrar com o que está vindo de Paranaíta. Então, a gente ficou muito feliz, as pontes que vão encabeçar, né? E também nós colocamos aqui emenda de 16 milhões para as pontes das 160, que o governador também vai asfaltar. Quem não tinha nenhuma ligação terá agora duas ligações de asfalto, né? E Apiacais vai se desenvolver muito com isso. Nós também temos uma visão de Apiacais, a partir do momento em que liberar, foi feito um novo licenciamento ambiental, foi votado pela Câmara, agora está no Senado para ser votado. A hora que nós estivermos aqui, né, a possibilidade de extrair daqui, né, o calcário para toda essa região que está chegando a agricultura, Apiacais vai se desenvolver muito. É muito importante, né, o governador, como autoridade máxima do Estado, é uma importância muito grande ele estar numa cidade com essa grande comitiva, com dois senadores, três deputados federais, deputados estaduais, onde nós viemos celebrar os convênios que nós temos, então, em parceria com o prefeito. Portanto, essa visita, ela vem diretamente dizer ao cidadão aqui de Apiacais o seguinte, nós não esquecemos nossos eleitores. Nós, desde o primeiro dia do meu mandato, com o prefeito anterior, eu já tinha mandado emendas para cá, com o Júlio agora, e muitas emendas do deputado Nelson Barbudo. Portanto, a nossa visita é um momento de confraternização e é onde a população fica sabendo das nossas ações. A rodovia que está chegando aqui era o que faltava definitivamente, era o pontapé que faltava para essa região. Nós não medimos esforço para poder ajudar o governador a trazer esse grande benefício para essa cidade. Eu vim aqui para dar um abraço na população, ouvir as reivindicações, que eu fiquei na suplência, mas teve um colega que agora tirou uma licença, hoje estou com o deputado. Então, é a minha obrigação mesmo, ainda não em condições 100%, mas já estou fortinho de vir aqui dar um abraço a cada um e dizer que estou muito feliz, porque Apiacais tem melhorado muito. Então, hoje o sonho está se tornando realidade em todos os aspectos, tanto na área da saúde, como na área de infraestrutura. Foi uma articulação, o prefeito Júlio, os vereadores Neto, os vereadores Jusceles, tiveram comigo me pedindo, fizeram esse pedido em prol do município. Eu estive com o governador, falei, governador, nós precisamos fazer esse investimento social no município. E culminou, logicamente, com a autorização do governador. Nesse dia importante aqui para o município, o governador vem para autorizar o início desse convênio. 9 milhões e pouco, sendo 6 milhões de indicação minha, junto ao governador do estado, e 3 milhões de contrapartidos do município, para asfaltar várias ruas de dois bairros. É um percentual grande de infraestrutura de asfalto que vai chegar aqui para o município de Apiacais. A assinatura do convênio de asfalto da MT-206, extremamente importante, que liga a Apiacais, a Paranaíta, entre outros recursos de investimentos em toda a região. Quero aqui agradecer o governador Mauro Mendes, em especial o meu amigo prefeito Júlio, que vem fazendo um excelente trabalho.